Hoje acordei bem disposto, sorriso no gosto Faço o que é suposto, com a família tá fixe Contra o que eu quero, o pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz Eu sou o que, eu é viver bem sem muito estresse Brindo com quem estiver triste Te aberto a mim de problema, esquece Sigo na place Hoje acordei bem disposto, sorriso no gosto Faço o que é suposto, com a família tá fixe Bora Catarina! Tu consegues! Vai tu consegues! Consegues cair no chão! Não podes sair da bicicleta! A vida é só uma mano, tô a viver em duas Não consente que essa vida não é só sabura Momentos passam rápido, então deixa minha captura Às vezes a minha alegria reflete a minha loucura Mano não censura, não precisa jura Viva a tua maneira, não esperes que alguém te julga A maqueta cura, a maqueta ajuda Mantém te ouvir pra sempre, nem com o dia te vejo Eu sou o que é viver bem Penso no além e no presente Que soube sem pisar alguém Tudo ao seu tempo, tem de ser paciente Minha autoestima é em cima Há muita gente à espera quando a juca Minha mente tá tranquila Então passa meses queira sendo mazucária Já acordei bem disposto, sorriso no gosto Faço o que é suposto, com a família tá fixe Não tenho tudo que eu quero, o pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz Eu sou o que é viver bem, sem muito estresse Brindo com quem estiver presente Libertamente, problema, esqueço